O que significa sonhar com cobras? Esse sonho tem qual significado? O que você pode absorver? O que você pode entender e interpretar se você sonhar com cobra? Então, vou falar isso aqui nesse vídeo. Fica até o final, porque eu sei que você vai aprender. Se você não sabia, hoje você vai saber qual o significado ou quais os significados. De sonhar com cobra, que é um sonho que eu vou dizer para você. É perigoso. Se você anda sonhando com cobra, sonhando com coisas que estão relacionadas a isso, você está em perigo. A primeira notícia que eu quero já passar para você de primeira mão. Você está correndo risco. Você está correndo perigo. Mas é isso. Se inscreva aí no canal, deixa o like. E após esse vídeo, deixa o seu comentário, porque assim você nos ajuda a entender se foi edificante para a sua vida ou se não foi edificante. Fechou? Ativa o sininho das notificações, porque esse canal tem o intuito de elevar o seu nível espiritual e também trazer desenvolvimento pessoal para que você venha a crescer em todas as áreas da sua vida. Qual é o significado de sonhar com cobra? A gente entende que sonhos, muitas das vezes, são normais. Mas tem alguns que são sonhos proféticos. Sonhos no qual Deus está trazendo uma mensagem, Deus está trazendo um alerta ali para nós despertar e buscar no espiritual. Se você tem sonhado com cobra, serpente, víbora, seja de qualquer cor, também as cores têm significado. Não é sobre cores que eu quero falar aqui nesse vídeo, mas eu quero falar sobre cobra. Sempre que alguém sonhar com cobra, ou está relacionado à traição, ou relacionado a pessoas falando mal, caluniando, difamando, ou também ataque espiritual. Traição, calúnia, difamação, pessoa que está planejando matar a sua vida, fazer algo de mal contra você. Sempre vai estar relacionado com outras pessoas, sabe? E também com ataque espiritual, diretamente do inimigo contra a sua vida. Você precisa se ligar. Ligar aquele radar, as anteninhas. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem entra na sua casa. Cuidado com quem você manda mensagem no WhatsApp. Você não sabe a intenção daquela pessoa. E só de falar com você, meu corpo está querendo começar a ficar arrepiado. Porque isso é muito forte. Isso é muito sério. Tem pessoas morrendo agora por falta desse conhecimento que você está tendo acesso aqui agora. O que você deve fazer se sonhar com cobra? Ou se você está sonhando, o que você deve fazer? Entre em jejum imediatamente. Comece um jejum agora. Após termine esse vídeo e inicie o seu jejum. Porque você está vulnerável. Você está correndo risco. Tanto de morte carnal, como em alguma área da sua vida. Significa que você está sendo atacado. em alguma área. E você precisa se colocar na posição de guerra. Eu recomendo você iniciar um jejum agora. Ou o mais rápido possível. Porque o jejum é o que vai quebrar. Toda maldição. Toda armadilha. Todo mal que está sendo lançado contra a sua vida. Ah, outro significado. Inveja. Inveja contra a sua vida. Inveja sobre aquilo que você tem. Inveja no trabalho. Inveja na escola. Ei, você pode estar sendo vítima de inveja. E a Bíblia diz que a inveja corrói até os ossos. É uma energia negativa, pesada. Que é muito forte. Então nós precisamos de proteção espiritual. Se você jejuar, você vai desenvolver essa proteção espiritual. Para que o mal não consiga atingir a sua vida. E você esteja protegido. Segunda coisa, depois de você jejuar, é orar. Orar e repreender o mal. Expulsar demônios. Quebrar correntes. Declarando no nome de Jesus. Eu creio que todas as correntes estão sendo quebradas. No nome de Jesus, toda traição, toda difamação. Expulsa. Você não sabe de onde está vindo. Se é traição, se é inveja. Então expulse tudo. Expulse tudo. Ou busque de Deus para ele te dar a direção certa. E eu tenho certeza que se for pessoas tentando armar o mal contra a sua vida. Uma cilada. Algo para te destruir. Deus vai te mostrar. Deus vai te direcionar. Se você sonhou com isso, entre em ação agora. Agora. Você não sabe o risco que você está correndo. Sonhar com cobra. É algo gravíssimo. É alerta espiritual. É Deus permitindo você sonhar. Para que você venha entrar em ação. E se proteger. Proteger a sua casa. Proteger a sua família. Proteger os seus filhos. Proteger as suas finanças. Você está sendo atacado de alguma forma. Então, pelo amor de Deus. Saia desse vídeo. E já vá agir. Leia a palavra. Entre em oração. Entre em jejum e consagração. Para que esse mal venha a ser quebrado. E você não venha a ser atingido. Então, não diga depois. Que você não teve acesso a esse conhecimento. Ah, aconteceu tal coisa. E eu não sabia que ia acontecer. Eu não sei de onde que veio isso. Você sabe. Deus, antes de ele permitir qualquer coisa acontecer. Ele nos manda aviso. Ele nos dá alertas. Consegue entender? Então, Deus está te mandando alerta. Antes de algo grave acontecer. Se você não se posicionar. Aí dentro da sua casa. Isso vai poder acontecer. Olha, eu dou um conselho. Para você que está me ouvindo aqui agora. Cuidado com presentes. Cuidado com pessoas. Que te presenteiam. Você não conhece. A intenção do coração dessas pessoas. E sabe o que é interessante? Tem inimigos nossos. Que nos presenteiam. E tem amigos nossos que não dão presentes. Porque são mão de vaca. Mas inimigos. Eles fazem questão. Eles fazem questão. De se posicionar para presentear. Para nos fazer o mal. Então, tem inimigos que nos dão presentes. Mas tem amigos que não dão. Então, olha que tremendo. Toma cuidado. Com roupa, sapato. Qualquer tipo de presente. Que entrar dentro da sua casa. Cuidado. Porque se eu tivesse tempo para falar aqui nesse vídeo. Experiências. Pessoas que ganharam presentes. Ficaram no Andes. Eu já fui visitar uma senhora. Uma irmã crente da igreja. Que ela estava muito doente já. Há algum tempo. Não estava conseguindo ir para a igreja. Não estava conseguindo caminhar. E sabe por quê? A gente foi visitar a casa dela. No momento da oração. Quando nós estávamos orando. O Espírito Santo me levou em visão. Dentro do guarda-roupa. E eu via uma blusa. E uma calça. Aí eu perguntei para ela. Você recebeu algum presente? Nos últimos dias. Ela disse. Sim. Foi de uma mulher. Lá da minha empresa. Lá do meu trabalho. Onde eu trabalho. Aí eu falei para ela. Então busca lá. Deixa eu ver. Como que é. Esse presente. Como que é. A blusa e a calça. Não, não. Quer dizer. Eu não. É. Na verdade eu falei. Não. Deixa eu ver agora. Não. Não falei não. Eu pedi para ela trazer o presente. Mas eu não falei que era calça. E nem blusa. A hora que ela trouxe. Era exatamente uma calça. E uma blusa. Da mesma forma que eu tinha visto em visão. Irmão. Estava ali. Na minha frente. Então eu falei para ela. Você precisa jogar. Essas roupas fora. Porque foi apresentada. Para que você viesse ficar doente. Aí ela deu a roupa. Eu levei embora. Depois joguei fora. Descartei. E ela ficou curada. Mas olha que forte. Ela foi atingida. Ficou doente. Então cuidado. Talvez você está dando brecha para o mal entrar na sua casa. Você está abrindo a porta. Tome cuidado até com presentes. Que você recebe. Certo? Então que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. A sua família. E que tudo vá bem. Para você. Seus filhos. Nos seus negócios. Nas suas finanças. E Deus abençoe a sua vida. Poderosamente. Se inscreva no canal. Deixa o like. Comente aqui. Se foi edificante para o seu coração. E até a próxima. E ah. Se você deseja que eu seja o seu mentor. E você precisa de um crescimento espiritual rápido. Sabe? Uma explosão. E você não sabe como fazer. Para onde ir. O passo a passo. Contrate minha mentoria individual apertando. O primeiro link aqui na descrição. Eu vou te ajudar. A alcançar uma ativação espiritual. Para ser usado por Deus. Em qualquer hora. Em qualquer lugar. Em qualquer minuto. Em qualquer tempo. Você ser um instrumento. Na mão de Deus. Eu vou te passar toda a sabedoria que eu adquiri. Há mais de 10 anos. Aí lutando no mundo espiritual. E guerreando. Desde os 9 anos que eu comecei a pregar. A palavra de Deus. Aí o evangelho. E eu venho aqui. Até hoje. Aprendendo. Lutando. E evoluindo espiritualmente. Vim nessa jornada sozinho. E eu estou te dando a oportunidade de você pegar na minha mão. E a gente ir junto. Numa ativação espiritual. Alcançar um crescimento exponencial. Espiritualmente falando. Então é isso. Primeiro link da descrição aqui. Me chama no WhatsApp. E é isso. Bora para cima. Até a próxima. Deus abençoe.